Boa tarde a todos, estamos aqui muito satisfeitos, contentes, para anunciar oficialmente o nosso novo comandante técnico, nosso novo treinador, Wanderlei Luxemburgo, que dispensa apresentações, um treinador campeoníssimo, experiente, conhecedor de futebol, amigo e acostumado com os títulos e é mais um esforço que o esporte faz no sentido de capacitar, de qualificar a comissão técnica para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. O técnico Wanderlei Luxemburgo, além de todas essas credenciais de qualificação, também está vindo com um componente que Gustavo sempre ressalta e que é importantíssimo, que é a motivação. Então, ele está com garra, com gana, querendo vencer. E se ele quer vencer, ele está no lugar certo, porque o lugar das vitórias é aqui no esporte. Wanderlei, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Estamos felizes aqui com a vinda do nosso Wanderlei Luxemburgo, um profissional vitorioso, um profissional identificado com o clube como esporte, um clube aguerrido, um clube de garra, um clube que tem uma torcida vibrante, como é a nossa. E uma situação que eu fiquei muito satisfeito ao conversar com ele, que ele disse, ó, ele é do retiro, é o nosso campo. Quem vem jogar aqui tem medo do esporte. É nesse sentido que nós queremos ver o nosso time, fazendo medo a todos que venham aqui jogar conosco. E Wanderlei, seja bem-vindo, sucesso para você e seja mais vitorioso do que nunca aqui no esporte. Muito boa tarde a todos aí, prazer estar com vocês aqui. Essa retomada aí, né, depois de um tempo curtindo a família, retomar para um grande clube. E aqui o esporte parece que está na minha vida há bastante tempo, porque é um clube que, antes de eu começar no Bragantino, quase eu vim trabalhar no esporte. Então, quer dizer, eu já tinha meio que pintado uma coisa lá atrás. Mas, depois de essas outras vezes, surgiu essa possibilidade. Minha carreira, ela foi para um outro lado e não tivemos essa possibilidade. E acabou o jogo do esporte contra o Bahia. O Ney Franco, até assistindo televisão, já tinha sido emitido. E me ligou, passou uma mensagem. Depois o Gustavo me ligou, querendo marcar uma reunião. E eu me propus a marcar a reunião porque eu queria ouvir o que o esporte tinha a dizer. E não foi diferente do que eu imaginava. Sendo treinamento, a motivação, a proposta de conquistas, de elevar essa grandeza do esporte a nível nacional, objetivando realmente estar na elite do futebol brasileiro, ali entre as seis equipes que vão estar brigando por vaga de libertadores. E esse é o primeiro objetivo nosso. Nós estamos ali nessa briga da elite do futebol brasileiro, que vai estar na elite do futebol sul-americano. Isso é fundamental, que os jogadores tenham esse conhecimento, esse discernimento do porquê de estar aqui. E a outra é que, a primeira coisa que os treinadores, e eu principalmente, tirando por base o que eu vinha, quando eu vinha jogar aqui, a primeira coisa que a gente tinha que fazer aqui não era quebrar o gelo da equipe do esporte, era quebrar o gelo dessa magia que é a ilha. Uma coisa fantástica, uma coisa que é difícil você ganhar do esporte aqui. E estivesse diversas vezes aqui, então eu tinha que quebrar o gelo. Na magia da ilha, a chegada, o estádio e a torcida, aquele casaca, 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 e todo mundo ali, e aquela coisa entra dentro do campo e contagia os jogadores, e fica muito difícil. E, para ganhar um campeonato brasileiro, é fundamental que essa parte da sua casa, ela seja otimizada e seja feita com um potencial muito grande. A ilha, em um campeonato de 38 jogos, tem 19 jogos em casa. Se você passar a ter um percentual altíssimo nos jogos na ilha, você passa a ter um percentual menor fora de casa. E isso pode te conduzir a uma conquista importante. Então, na nossa casa, agora mandamos nós, como sempre foi assim que eu pensei, quando eu vinha jogar aqui. Era duro, era difícil. Eu tenho uma coisa muito simples para poder sintetizar isso, é que, quando uma visita vai na minha casa e vai abrir a minha geladeira, essa é a minha liberação, eu falo que vai mexer não, porque aqui é a minha casa, minhas geladeiras. Então, é assim que vai ser. Ninguém vai cutucar e entrar na nossa casa e cutucar a gente ali. Ali eles vão saber que está jogando na casa do esporte. E a outra que eu acho fundamental é que aquela torcida, quando ela começa com aquele canto, eu não sei ainda, mas estou aprendendo, mas como eu vinha jogar sempre aqui, casaca, casaca, aquele negócio lá, mas mesmo da fusaca, aquilo não sei o quê, e aquilo entrava dentro do campo. Então, para mim, esse torcedor, ele não é um torcedor normal, ele está acima disso aí. Para mim, ele é o centroavante da equipe. Torcedor do esporte hoje, para mim, e a partir de agora, meus jogadores, nós, vamos chamar esse centroavante da equipe para realmente encher a ilha e ajudar a equipe a ganhar, a botar a bola para dentro. Agora, só que os jogadores vão ter que trabalhar para esse centroavante poder a bola para dentro. Como é trabalhar? É ele ralar o rabo no chão, ele se conscientizar que ele tem que ser determinado, aplicado o tempo todinho, que aí esse centroavante vai ajudar a botar a bola para dentro. Então, nós vamos criar uma filosofia daquilo que eu penso a partir de hoje aqui no esporte. Não vou conseguir, a primeira coisa que eu falei para o Gustavo, Gustavo, eu não vou conseguir sozinho. Eu sou importante, eu sou bom, sem fazer meu trabalho. Mas nós, na primeira pessoa do plural, vamos conquistar, vamos fazer a coisa acontecer. Então, nós, de esporte, temos que fazer essa coisa acontecer, que é a diretoria, a comissão técnica, os jogadores, e importante ainda é o torcedor. Então, é dizer, na motivação fundamental, me cobram muito nesses últimos tempos. Estão me cobrando bastante. E eu acho isso legal. Se estão me cobrando é que eu tenho valor. E no futebol aqui brasileiro, não adianta você ter uma bonita história, uma história vencedora como a minha, de tantos títulos conquistados. O pessoal quer que você ganhe de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ganhe cuspe distante, ganhe qualquer coisa. Então, estou cobrando o título. Eu falo, tá bom, já que vocês querem título, agora eu vou voltar e vou lá para o esporte. Agora nós vamos começar a brigar por título. Eu quero voltar a ganhar, porque me incomoda o cara dizer que eu não ganho, que eu não isso, que eu não aquilo, esquecendo toda a minha história. Então, se fosse na Europa, seria muito bonito, estaria lá os caras me respeitando. Mas aqui no Brasil é a nossa cultura. Então, eu vim para cá porque eu estou com a proposta para ganhar. E eu quero ganhar. E vou cobrar do esporte que pense da forma como eu. Chegar pensando a nível de grandeza. E o Campeonato Brasileiro, para mim, é o grande campeonato mundial. Esse campeonato vai ser a nossa referência agora. A referência do esporte vai ser o Campeonato Brasileiro, para que esteja esse ano, ano que vem, os outros anos. E, através dos anos, ele pode falar assim, estou preparado para ganhar. Está certo? E uma coisa que o Gustavo me deixou contente, que eu acho que vai passar ainda mais, e a diretoria, através do presidente, o Gustavo, quando eu falo presidente, é a sua diretoria, que eles têm uma intenção de fazer um estádio na ilha. E eu acho que, já do jeito que está, é complicado. Na hora que tiver um estádio ali, você pode ter certeza que o esporte vai ter uma bomboneira aqui. Que o Boca Junho é o que é, nas conquistas internacionais que ele tem, porque aquilo lá é uma bomboneira, é difícil ganhar. A partir do momento que o esporte tiver 30, 32 mil pessoas ali, pertinho, sufocando adversários, passa para dentro do campo, vai ser uma coisa muito bonita. E eu quero contribuir, de uma certa maneira, com isso aí, com o meu conhecimento para com o esporte. Então, eu estou motivado, quero ganhar e vou ganhar. Isso é mais importante, quero e vou ganhar. E vai ser através do esporte. Seja bem-vindo, primeiramente. Você falou aí muito de ganhar, de ganhar e estar com essa cobrança de títulos. Então, eu vou ganhar, de ganhar e estar com essa cobrança de títulos.